fazer piadas, acho que um momento mais adolescência deles, com um linguajar mais adolescente, faz com que a coisa fique mais engraçada, com algumas piadas melhores, trabalhadas e melhores momentos. Essa trilha sonora das Tartarugas Ninjas, uma parada mais hip hop, uma coisa bem mais moderna, mais voltada para a adolescência, então ficou muito legal, bastante dinâmico. Só que eu adorei o relacionamento familiar e amizade das Tartarugas Ninjas, principalmente entre eles quatro, que são piadistas o tempo todo, o relacionamento é muito bom entre eles, o fato de eles quererem sempre estarem próximos dos seres humanos, buscando aquele amadurecimento que ainda não veio, mas buscando relacionamento com seres humanos que talvez seja mais prazeroso para eles, principalmente do relacionamento do Splinter, que é o pai das Tartarugas Ninjas, com os meninos lá, o Michelangelo, o Rafael, o Leonardo e o Donatello. Este relacionamento de aprendizado, mostrando realmente um passado deles, como...